Aquele meu desprezo foi grande Ela hoje me despreza sorrindo, perambulando pelo mundo viverei Ela hoje me despreza sorrindo, perambulando pelo mundo viverei Esse broto é ingrato demais, que escreva uma linda cartinha Eu estou aqui chorando por ti, te esperando minha doce moreninha Recorde o passado, meu bem, pois não vai te fazer nenhum mal Aquilo que passou-se conosco, foi um caso muito natural Aquilo que passou-se conosco, foi um caso muito natural Aquele meu desprezo foi grande, não há quem possa pensar Porque o desprezo dos grotos, só faz a gente chorar Escrevi um bilhetinho para ela, a garota que eu tanto amei Ela hoje me despreza sorrindo, perambulando pelo mundo viverei Ela hoje me despreza sorrindo, perambulando pelo mundo viverei